Mais de 3 milhões de reais serão investidos para custear viagens de artistas brasileiros em projetos que divulguem a nossa cultura no exterior. Os recursos são do Fundo Nacional da Cultura. O trio Baru é de Brasília, mas já tocou em mais de 25 países, levando para o exterior estilos bem brasileiros, como o Baião, a Bossa Nova e o Choro. A música brasileira, como já se sabe hoje, tem uma aceitação muito grande. É uma música muito alegre, extremamente complexa nos ritmos e na sua própria origem, porque ela é de origem europeia, a música brasileira, por causa dos portugueses. Então ela tem uma mistura de música erudita com música popular e africana, muito forte. Isso desperta um interesse muito grande pelo público estrangeiro. A banda já tocou duas vezes em festivais na Holanda. Os músicos receberam apoio do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural. O apoio foi muito importante porque muitos festivais que convidam grupos brasileiros acabam não acontecendo porque a passagem é um dos obstáculos. E são os poucos editais de incentivo a essa ação especificamente. As inscrições para a primeira seleção deste ano vão até 12 de março. O investimento do Ministério da Cultura no programa é de 3 milhões e 300 mil reais. Podem se inscrever músicos com viagens programadas para o exterior entre abril e setembro de 2012. Bandas localizadas fora dos grandes centros têm mais chances de terem projetos aprovados. Nós estabelecemos que dependendo de onde, tanto a origem como o destino desse proponente, ele tem pontuações diferentes. Se o proponente vem de regiões mais remotas do país, estados da região norte, estados da região nordeste, ele vai ter uma pontuação maior no processo seletivo. Para promover essa possibilidade de distribuir melhor, mais republicanamente, os recursos que são destinados ao programa. Da mesma forma que o destino dele, nós priorizamos destinos de países da língua portuguesa e de países da América Latina. Para mais informações sobre o programa de intercâmbio e difusão cultural, acesse o site do Ministério da Cultura. Lá você encontra o cronograma para apresentação dos projetos.